Meu nome é José Roberto, sou gerente administrativo financeiro da Itogras, produtora de grama, líder do mercado nacional. Quando nós conhecemos o Marco Meda, ele veio ministrar uma palestra sobre etiqueta empresarial. Nós não o conhecíamos e nós fizemos uma avaliação desse trabalho, foi um trabalho pequeno, mas teve um bom resultado dentro da empresa. E quando nós optamos de fazer um trabalho maior, o que foi? Nós trouxemos todos os encarregados de todas as filiais, são 25 filiais pelo Brasil todo, assistentes administrativos. Nós formamos duas turmas de 80 pessoas. E o resultado realmente superou todas as nossas expectativas, tanto na união do grupo, depois desse treinamento, quanto no desempenho individual de cada um. E o que mais nos chamou a atenção no treinamento do Meda foi a simplicidade com que ele ministrou esse treinamento, o objetivo da maneira como foi atingido. Então realmente nós tivemos um resultado excelente. Nós estamos pensando aí futuramente fazer outros treinamentos com outras pessoas. Eu acho que é isso.